Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 246 dividido por 14, quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixa aquele like para mostrar que você gosta do nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos começar! Galera, 246 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 14 é o divisor, isso significa que nós realizaremos a divisão em 14 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor, que neste caso é o 14. Então, vamos estudar a tabuada do 14. 0 vezes 14 é 0, é nenhuma vez 14. 1 vezes 14 dá 14, 2 vezes 14 é 14 mais 14, dá 28. Colocando 14 a mais, você encontra 42, que é o resultado de 3 vezes 14. Adicionando mais 14, você encontra 56, que é o resultado de 4 vezes 14. 5 vezes 14 é fácil, 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 4 é 20, 50 mais 20 dá 70. Colocando 14 a mais, você encontra 84, que é o resultado de 6 vezes 14. Colocando 14 a mais, a gente encontra 98, que é o resultado de 7 vezes 14. Adicionando mais 14, quanto que a gente encontra? 112. 112 é o produto de 8 vezes 14. Adicionando mais 14, encontramos 126, que é o resultado de 9 vezes 14. Agora que nós conhecemos a tabuada do 14, vamos começar a divisão. A gente começa olhando para este 2. Já que 2 é menor do que 14, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 24. Com ele já dá para começar. Qual o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 24 sem passar? Professor, 2 vezes 14 dá 28 que passa. Então vamos ficar com 1, né? Uma vez 14 dá só 14. Eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 14 dá 14. Eu escrevo 14 abaixo do 24 e realizo uma subtração. 24 menos 14 dá 10. Até porque 14 mais 10 dá 24. Depois de uma continha de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é este 6 aqui. Forma-se qual o número? 106. A gente tem que fazer a perguntinha agora. Qual o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 106 sem passar? Professor, 8 vezes 14 passa, então vou ficar com 7. 7 vezes 14 dá só 98. Então a gente escreve 7 no quociente. 7 vezes 14 dá 98. Escrevo 98 abaixo do 106 e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 98, vamos completar para 106. 98 para 100 falta 2 e 100 para 106 falta 6. Então 2 mais 6 dá 8. A gente pode dizer que 106 menos 98 dá 8. Até porque 98 mais 8 dá 106. Nós podemos dizer que o quociente é 17 e o resto é 8 na divisão de 246 por 14. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Já que a gente não tem mais algarismos visíveis para baixar, a gente pode colocar a vírgula no quociente e a partir de agora a gente segue baixando 0. Baixando 0 forma-se o número 80. Então a gente tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 80 sem passar? Veja que 6 vezes 14 dá 84 que passa. Então vamos ficar com 5 no quociente. 5 vezes 14 dá apenas 70. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 14 dá 70. Escrevo 70 abaixo do 80 e realizo uma subtração. Essa subtração é moleza, professor. 80 menos 70 dá 10. Até porque 70 mais 10 dá 80. Exatamente. Depois de uma subtração a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, vamos baixar o 0. Forma-se então o número 100. E a gente tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 100 sem passar? Professor, vai ser o 7 porque 7 vezes 14 dá 98. Exatamente. Escrevemos 7 no quociente. 7 vezes 14 dá 98. Escrevo 98 abaixo do 100 e realizo uma subtração. 100 menos 98 dá 2. A gente poderia continuar abaixando o 0, só que dessa vez eu vou fazer uma divisão aproximada. Nós podemos dizer que 246 dividido por 14 dá aproximadamente 17,57. Esse resultado está correto até a segunda casa decimal. Professor, e se eu quisesse continuar a divisão eu poderia? Sim, você poderia continuar a divisão e você ia encontrar mais casas decimais. Você poderia continuar até que não sobrasse mais nada aqui, ou então até que você percebesse o período da dízima periódica. No entanto, nesta divisão eu preferi parar por aqui. Se você dividir 246 em 14 partes iguais, cada parte terá o valor aproximado de 17,57. Se você multiplicar 14 vezes 17,57 vai obter como resultado aproximadamente quase ali 246. Vai ser um pouquinho a menos. Vamos verificar? Veja que interessante. Multiplicando 14 vezes 17,57 obtemos como resultado 245,98. Quase 246. Ficam faltando apenas 2 centésimos. Por exemplo, se você comprasse um produto por R$246,00 e dividisse o pagamento em 14 prestações iguais, sem juros, cada prestação poderia ter o valor de R$17,57. Só que quando você pagasse as 14 prestações de R$17,57, você teria pago R$245,98. Ia ficar devendo ainda R$2,00. Você poderia pagar na última prestação. Se você quiser continuar praticando, vou deixar aqui uma sugestão para você. Divida 353 por 14. Quanto que dá? Qual é o resultado correto até a segunda casa decimal? Você pode aproveitar essa tabuada que nós já fizemos e realizar essa divisão. Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho